Olá pessoal, estamos aqui na casa de um grande aboiador da região do sertão de Pernambuco. Estamos aqui na casa de Fábio Silva de Souza. Por esse nome assim, ninguém vai saber quem é esse Fábio, né? Mas se a gente falar, o aboiador Fábio tem muita gente, muito seguidor que vai saber e é aqui que eu tenho o prazer de vir fazer uma entrevista com ele, fazer uma homenagem, porque na realidade pessoas desse tipo merecem homenagem. Fábio, seja bem-vindo ao nosso quadro Emoldurando História. Muito obrigado, quem agradece é eu, senhor Nestor. Vai ser incrível essa visita do senhor aqui em casa, recebendo aí o quadro Emoldurando História. Muito bem. É assim que a gente trabalha, é assim que a gente quer crescer e mostrar para o mundo as qualidades, as pessoas que têm qualidade para o conhecimento de todos, tá certo? Fábio, então eu queria fazer o seguinte, eu queria que você iniciasse a nossa entrevista, você contando, apesar de ser um jovem ainda, mas você tem um caminho, você nasceu onde, você veio de onde e como foi que você chegou até aqui? É, senhor Nestor, eu nasci em Sergipe, sou natural da cidade Nossa Senhora do Socorro. Nossa Senhora do Socorro. Vim para Paulo Alfonso, Bahia, aos três anos de idade. Aí hoje eu estou em Pernambuco, na cidade de Jatobá, então já tenho aí, são 13 anos de carreira como aboiador e 25 de idade. Muito bem, tá certo. E gente, preste atenção, é uma história muito bonita. Então vamos aproveitar, gente, e vamos se inscrever no canal, vamos curtir, comentar, compartilhar. E quem puder ajudar também, vamos ajudar aí através do Pix, que vai aparecer aí, para que a gente também possa crescer, né? Porque a gente sabe que tudo que a gente faz gera despesas. E a gente tem que ter algum valor para cobrir essas despesas, tá certo? Então agora eu vou pedir a Fabinho, para saber onde você, Fabinho, você sempre trabalhou só aboiando ou você tem outra profissão? Me conta aí alguma coisa. Minha profissão sempre foi aboiar. Antigamente, quando eu tinha assim, mais uma faixa de uns 12 anos, 13, peguei muito frete na Feira Livre de Paulo Afonso, onde a feira ainda era localizada em solo, onde hoje já é nas barracas, né? Aí naquele tempo, tem até uma história que... Pode contar, pode contar. Uma certa vez eu estava na Suprave, aí meu pai procurou onde era que eu estava, pensando que eu estava trabalhando, eu estava aboiando. para ganhar dinheiro. Eu digo que como a feira está ruim hoje, digo, rapaz, eu não vou trabalhar nada, eu vou ir aboiar. É mais maneiro. Pô, gente, cheguei aí, vim com o bolcheio de dinheiro. Mas, rapaz, foi uma felicidade maior do mundo. Ô, Fabinho, agora eu quero lhe fazer uma pergunta. A gente sabe que todo mundo, né? Eu, eu, todo mundo já passou dificuldades, né? E nessa trajetória sua, você teve algum lugar, alguma coisa que você teve dificuldade, né? Superou as dificuldades. Conta isso aí para a gente também. Minha maior dificuldade foi quando eu perdi meu pai, né? Foi em 2010. Foi aí a maior dificuldade para mim, porque eu tinha apenas 12 anos. Aí tive que percorrer o mundo. Uma, duas opções que eu tive. Foi para seguir a minha carreira e a outra para não entrar no caminho das drogas. Muito importante. Preferi percorrer o mundo. Ontem passei por Pernambuco, Araripina, Petrolina, Barra, Belém, Rodelas. E essa aí foi a minha trajetória. Sempre mais os amigos aboiando. Mas sempre aboiando. Sempre no caminho certo e aboiando. Então, realmente, isso é muito importante. Isso é um exemplo para os jovens, da idade dele, mais jovem do que ele, que a gente só entra para o lado errado se quiser. Se não quiser, tiver força de vontade e perseverança, você vence. E ele está aí na luta, está crescendo. Hoje a gente vai ver realmente a qualidade dele e daqui a pouquinho a gente vai começar a ouvir os versos de nosso amigo Fabinho. Bom, gente, então está na hora da gente começar a fazer o teste com um amigo, que é aboiador, um cantor de boiadas, de versos bonitos, de rima, de repente. Então, é a hora da gente começar a fazer o teste. Eu queria que você fizesse uma abertura aí, falasse alguma coisa, dissesse algum verso. Eia, 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 no emandolando história, alegra meu coração em receber a visita perante a Deus de Abraão. Eu vou contar a história que a triste seca devora os campos do meu sertão. Eia, 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 eia. Alegra meu coração está aqui nesse dia, não é modulando história, me enche de alegria, e aqui quem fala é a família, eia, 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 eia. Do povo de Jatobá Você chegou aqui, com certeza foi bem acolhido Então um verso aí Falando do povo de Jatobá Hoje eu estou em Jatobá Cidade que eu tenho amor De um povo que me acolheu E assim diz o cantador Que eu vim aqui pra cantar E as terras de Jatobá É de um povo acolhedor Sou Fabinho Aboiador Que hoje mora em Jatobá Cidade que eu quero bem E eu não podia faltar Canto pra me distrair Que eu boto um ponto no I E passa um traço no ar É o homem é desenrolado Parabéns Fabinho Agora eu vou lhe fazer um desafio mais forte Porque você sabe que tudo que a gente trabalha A gente trabalha com YouTube Trabalha com Kawai Trabalha com Tik Tok Então já que você falou Eu queria que você fizesse um verso A parte de cada um deles aí Tik Tok Kawai E YouTube Ei, apa quem tá no YouTube Se inscreva cada vez mais Para assistir nossos vídeos Pra aumentar o cartaz Vaqueirada é nosso esporte E assista no Tik Tok Até mesmo no Kawai É isso aí Tá vendo como a gente acha profissional Encontra profissional em qualquer parte do mundo Profissional bom, né? Pessoa de qualidade, né? Então a gente só tem que agradecer a Fabinho Pela participação Mas vamos Daqui a pouco A gente vai fazer a conclusão Do nosso quadro Muito bem, né? Vocês estão vendo A maravilha, né? A qualidade do profissional E eu queria que vocês Que estão assistindo, né? Fosse lá no canal No nosso canal Se inscrever no canal Se inscreva no canal Vamos lá Que a gente precisa desse apoio, né? E vamos curtir, comentar, compartilhar E também Apoiar Financeiramente Através do Pix Pode servir Cinquenta centavos Um real Dez reais Vinte, cinquenta Duzentos Um mil Tanto faz A gente recebe de todo coração Qualquer valor que vier A gente aceita, né? Porque a gente precisa desse apoio Então, Fabinho Eu só quero Lhe agradecer Pela Participação No nosso quadro É Moldurando História Que é um quadro Que está crescendo muito Tem muita aceitação A gente recebe muito elogio E a gente anda procurando Exatamente Pessoas assim Para a gente mostrar 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 para o Brasil Mostrar para o Brasil e para o mundo Às vezes tem gente até fora do Brasil Que eu tenho Pessoas da gente Que nos Estados Unidos Tem uma pessoa da gente Em Portugal Que assiste Diariamente Entre no nosso canal Certo? Então É uma chance De a gente crescer Cada vez mais Então, para tudo isso A gente precisa de apoio Tá certo? E é por isso que eu quero Dizer a você Que a gente agradece Por você participar Do nosso É Moldurando História Agora, antes disso Eu quero que você diga alguma coisa também O que é que você achou E as suas considerações Eu vou dar meu obrigado Sorte a Deus do céu Pra ele nos abençoar Muito bem Vamos lá, Robins Vamos Vamos Aê É saudade 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 Legenda Adriana Zanotto